Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para mais um vídeo para vocês de PKXD e hoje pessoal eu estou aqui porque o PKXD atualizou, ele está na versão de Natal e o que é isso? Por que tem uns pets tudo bugado aqui? Enfim, deixa lá. Bom, vamos entrar aqui no jogo para ver como está o PKXD. Gente, lembrando que eu estou com 26 enfeites, porque eu só entrei assim, tipo, eu fui na ele do meu, assim que eu cheguei eu vi um robozinho que falou comigo para mim aumentar o meu limite. Ai, eu aumento. Ai! Mano, mentira. Caraca. Não, pera, a musiquinha de dança é a mesma, eu acho, né? É, a musiquinha de dança não ficou natalina. Gente, aí, vamos ali. Tá. É... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu preciso. Ai, sentei. Sentei. Galera, eu vou tirar um print. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu tô voando. Eu tô voando. Eu tô voando. Meu Deus, eu tô voando. Meu Deus, eu nunca imaginei que ia estar tremendo o PKXD. Meu Deus, meu Deus, eu tô voando. Meu Deus, eu tô voando muito. Eu acho que se eu pular, eu caio pra lá. Mano, ele tá voando. Jesus. Gente, e vocês estão ouvindo a música? Eu vou ficar quieta aqui, fechar a matraca, pra vocês ouvirem. Vocês viram que legal? Agora eu saí, ó, mas eu posso sentar de novo, se eu quiser, ó. Mas eu não vou sentar, porque eu quero mostrar o resto da atualização pra vocês. Os enfeites voltaram. Aqui, ó, um de dez. E... Ai, peraí. Tem um passo de vento, é mesmo? Peraí que eu esqueci. Ai. Aqui, 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 aqui. Mentira. Cara, tem a toquinha de dois mil e mentira. Não, peraí que eu tenho que pegar essa toquinha. Peguei. E essa caixa, vem o quê? Ó, presentes. Esse item é um presente pra enviar aos seus amigos. O envio do presente só é possível através do passe do evento, clicando no presente. Hum... Ah, tá, os creators atingiram a coisa do máximo de presente. Gente, pra que que eu envio? Vou enviar... Então, eu vou enviar pra minha amiga. É... Daquinha... Se cento e sete, se cento e sete, se tiver um nove. Hashtag dela, eu nem lembro qual que era. Era... Mano, qual que era a hashtag dela? Peraí, quando ela... Eu vou achar ela aqui. Eu vou achar ela aqui, porque eu acho que eu vou. Aqui, galera, é essa aqui. Sim, eu quero enviar. Enviei um presente pra minha amiga. Bom, e agora... Eu tenho uma nova caixa, né? Vou pegar a caixa aqui. Não, mentira. Cara, mudou a tua... Ai, que roupa essa. Meu pai, eu quero essa xícara. Mano, eu quero muito essa xícara. Meu Deus, eu quero muito essa xícara aqui, meu pai. Meu pai eterno, que roupa mais linda. Eu quero essa xícara e esse boneco. Tá, eu vou assistir o anúncio aqui e eu já volto quando eu ganhar a recompensa. Eu vou assistir o anúncio aqui e ele... Aqui a caixa. Vou abrir e o que veio? Veio essa xícara aqui. Ela não é difícil de conseguir. Ela é essa aqui, ó. Ai, gente, não. Peraí, eu tenho que assistir muito mais anúncios. Gente, eu tive que sair e entrar de novo. Porque quando eu fui assistir o anúncio, ele bugou. Então eu vou deixar pra assistir o anúncio no final do vídeo. Deixa eu ver qual são... Tem missão de Natal? Tem missão de Natal! Olha, é pouquinho. Olha, é pouquinho. Tem sim. Ai, que fofo. Deixa eu ver os pacotes. Tá, tem o Paz de Viver. O que é o Paz de Viver? Jesus, tem o Paz de Viver. Meu Deus. Aqui tem os coisinhas que vocês não amam. Lançador de net. Snow Ghost 8000. Vermelho planejante. Visual vermelho. Escolheu para ser o lançador. Tá, tá. E aqui tem... Olha, que... Cadê? O que é isso? Pacote do Polo Norte. Está frio lá fora. Pacote doce de Natal. Decore sua casa com doces deliciosos. Pacote rena do nariz vermelho. A rena leal do Papai Noel. E... Pacote completo do Polo Norte. Tudo o que você precisa para um feliz Natal. Gente, aqui vem tudo. Mais provavelmente eu comprei esse daqui da rena. Galera. Galera. Não, eu quero muito montar minha roupa, meu look. Meu Deus, eu já voei. Tá, eu vou subir nessa torre. Calma, gente. Eu vou... Não, não, não. O que que é isso? Aqui. Ui! Eu acho que a caixa secreta está lá em cima da torre. Porque nos outros natais do PKXD, ela sempre estava lá. Bom, e as plataformas acabam ali, mas quem disse que a gente acaba ali. Vamos vestir aqui a minha armadura. Gente, aqui, esses Natalinos são tudo que eu já tinha do ano passado, tá? Eu não comprei nada dessa televisão. Ai, sim, eu comprei o pacote da Lulito. Cadê aqui? Ai, esse chapéu não vou tomar. Aqui, ó. Aqui tem esse chapéu aqui. É um goi... Eu vou pôr o que eu tenho do ano passado. Tá, eu acho que eu vou mudar meu cabelo também. Vou botar esse aqui. E uma mochilinha. Eu vou botar minha mochilinha do ano passado. Essa patéu, porque eu não vou ficar aqui, né? Pera aí, gente. Bom, voltei, gente. Aqui, ó, botei minha armadura e eu vou pegar um Power Up. É o meu poder de Lulito. Power Up Super Pulo? Eu sei lá como... Ué, gente! Cadê o poder do Super Pulo? Ele não dá mais o poder do Super Pulo? É, não sei se tem como subir o Super Pulo não. Ou se tem. Rá! Tá. Aqui, aqui, aqui. Subi, Brasil. Eu sou guerreira. Ah! Ia! Meu nome devia ser Júlia Guerreira. Júlia Guerra. Ai! Uuuu! Eu vou botar aqui de novo a minha... Meu look de... Deixa eu ver. Eu vou botar no look da... Da Luluca. Tá achando legal. Tá, e o Trenó já vazou. Eu vou participar dessa corrida pra ver como é que é. Eu acho que é igual... Meio que igual a do ano passado. Porque ano passado também teve essa corrida. Só que aí você terminava que ganhava doce. Não sei se agora é a mesma coisa. Mas vamos lá. Opa! Olha a caixa secreta aqui. 500 moedas. 500 moedas. O que é só? Gente, olha a caixa secreta. Essas vezes eu sou com certeza que tem 3 caixas secretas. Porque aquela dali tem 500. Na próxima vai ter 500 também. Igual no Halloween. E aí a última vai ter 3 gemas ou 5. Sei lá. Tá, estou passando aqui. Ué, gente. Mas por que que cancelou a corrida? Tá, pelo menos eu descobri como é que é, né? Ai, gente. Tá muito legal essa configuração. Tá, eu acho que aí deve falar alguma coisa. Ah, aqui, ó. Ho, ho, ho. Boas-vindas a mais um Natal no Universo PKXD. Essa é a melhor época do ano e... Eu adoro repetir isso. Ha! Os enfeites, uma moeda especial, estão de volta. E você pode usá-los para comprar itens exclusivos na lojinha do Papai Noel. Gaste tudo, pois essa moeda vai expirar depois que o evento acabar. Ah, você viu a nova ilha de Natal? Lá você pode visitar a lojinha do Papai Noel e acessar um novo minigame, o Freezing Fun. Chame seus amigos para jogar juntos. Isso é tudo. Feliz Natal e divirta. Iêêêê, não adianta querer me enganar ou não, ia. Tá pensando que eu não vi tua caixinha aí, minha filha. Ai, peraí que eu ganhei uma figurinha. Eu tô louca de figurinha. Feliz Natal Intergaláctico. Participou do evento de Natal 2021. Ai, meu Deus. Eu falei que vai ter três caixas secretas. O que eu faço da vida agora? O que eu posso fazer? Aqui, ó. O robôzado. Será que tem dança de Natal? Deixa eu ver. Oi. Não tem nada? Não tem dança de Natal. Triste. Triste da vida. Ah, cada árvore que eu pego eu ganho doces. Gente, eu quero juntar doce para poder fazer o meu look de Natal, ó. Eu quero fazer de Papai Noel. Não sei quanto aqui está. Mas eu vou juntar. Ah, aqui tem um anúncio para ganhar doce. Ganhei 25 enfeites. Ganhei 25 enfeites e agora eu vou aqui nesse portal. Eu achei que tinha que bloquear igual do aniversário, mas não tem não. Olha, moço. Ah, aqui é para assistir anúncio também. Olha o pet pad. Ai, Jesus. As armaduras aqui, ó. Cara, essa de Mamãe Noel. Não, será que aqui tem itens para mochila? Caraca. No Gust. Um lançador de bola de neve bem balanceado. E esse snowboard iniciante? Ótimo para quem começou. Agora eu vou comprar. Comprei e eu vou comprar... Nossa, é 12 mil? Nossa. Comprar. Está caro, mas comprei. O que ele faz? Meu Deus, ele lançou essa bola de neve. Laça, laça, laça. Vai, vai, vai. Cadê o snowboard? Ui! Ui! Eu estou de snowboard. Freezing Fun. É o minigame, não é? É. Gente, eu vou alugar aqui essa armadura. Que eu vi que dá para alugar. Aluguei. Tá, ó. Eu não sei. Ai, cara. Esse... Esse coisa aqui, eu não estou feliz com ele. Se ele é o lançador... É, eu só tenho esse. 3, 2, 1... Vai! Acertei. Uh! 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 Tá, esse já foi acertado. Pá. Cadê? Pá. Pá. Não, não. Pá. Acertei. Pá. Acertei. Pá. Acertei. Não acertei, não acertei, não acertei, não. Pá, acertei. Tá, eu estou no time azul, porque a garota não está fazendo pontos. Aqui, ó. Pá. Ai, eu recebi meu poder de voo. Ó, pá. Pá. Olha, eu tenho o poder de voo. O que é isso? Uh! Pá. 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 Agora vem o boss final. Olha, anima... Gente, isso não é pica-xd. Olha a animação, cara. Cadê, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aqui, aqui, ó. Acerta, acerta, acerta. Acerta, acerta. Eu tenho que acertar nesse negócio dele. Voa. Ai, ela fez 90. Ai, eu estou com 200 e pouco. Isso. Uh! Ai! Ah! Tem que ter a mira boa. O que eu não tenho? Tá. Estou dando muito dano. Estou dando muito dano. Tira, 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 tira. Uh! Uh! Tá, atirando o rosto dá mais. Yes! Venci. Meu time venceu. Ah, tá. Tinha outro time, ó. Essa garota tá falando desse. Nossa, cara. Ó, 60 doces. 60 enfeites. E, nossa. Incrível, cara. Essa armadura me ajudou, mas eu não vou alugar de novo. Porque eu quero vencer. E essa garota muito me ajudou. Tipo, a armadura ajuda muito quando você vai atirar nele. Olha lá, essa garota do meu time. Ah, não. A gente é do vermelho. A gente é do vermelho. O azul é o outro. Tá, ele tá com essa armadura. Eu devia ter colocado outra armadura. Tá, vai. Vai. Aqui, pá. Aqui, pá. Aqui, pá. Gente, o outro time não tem nem chance. Aqui, pá. Aqui, pá. Tá, ó. A gente tá com bastante ponto já. Aqui, pá. Aqui, pá. Aqui, pá. Aqui, ó. Pá. Aqui, pá. Acho que o povo do outro time alugou a armadura. Não sei. Ó, aqui, ó. Pá. Aqui, pá. Uf, só falta coisa. Aqui, 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 aqui. Calma, calma, calma. Aqui, aqui. Ai. Ali, vai. Aqui. 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 Tá. A menina ativa os outros. Ali. 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 Aí. Tá. Veio o boss. Veio o boss. Veio o boss. Acho que essa garota é premium. Gente, não importa. Eu só sei que eu tô amando esse ninguém. Pá, pô. Não. Você não vai fugir de mim. Não, não, não. Você não vai fugir de mim? Ai, dá, 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 dá. Ai, dá, 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 dá. Tá mudando muito dano nele. Muito dano, muito dano, muito dano. No rosto dá mais. Então, foca no rosto. Foca no rosto. Nossa. Eles tão com duzentos e pouco e a gente com setecentos. Meu Deus. Tá, gente. A armadura ajuda muito. Definitivamente. Mas, né, tá bom assim também, ó. Ele é do azul. A gente é do red. Fizemos. Ganhamos. Ganhamos, ganhamos. Uh. Olha ele. Atira, atira, atira. Aqui, ó. É os alvos. É pra tirar nos alvos que ainda faltam. Aqui. Ó. Aqui é mira raio laser. Aqui. Eu acredito que eu andava nesse negócio antes, ó. Tá. A gente fez mil e 40, a gente venceu. E a gente ganhou esses enfeitos aqui. Gente, meu Deus. É muito bom. Ai, tá. Eu vou aumentar pra ganhar 300. Assistir aqui, ó. Dá pra alugar as outras armaduras aqui. Eu prefiro alugar essa, ó. De Mamãe Noel. Porque ela é muito boa. Ó. Eu posso... Eu posso tá voando, ó. Eu posso alugar aqui, ó. Como vocês podem ver, eu posso alugar a armadura de urso. Eu posso alugar a de velocidade. Eu posso alugar a de gato. Mas eu aluguei essa daqui. Porque eu acho melhor. Meu Deus, gente. Tá muito incrível essa atualização, cara. Tá. Aqui, ó. Ganhei 1.200 moedas. Tá. Já fiz. Aqui, ó. Era só pra ver mesmo. Aqui, eu participei de duas. Galera, tá incrível. Tô achando incrível. E essa armadura também, eu com certeza vou comprar o passo de evento. Mas quando eu comprar, eu vou mostrar ele pra vocês. Eu vou mostrar todos os itens que vêm no passo de evento. É... Eu vou... Essa é a minha última partida de 15. E, cara, eu com certeza... Acho que depois eu vou comprar algum desses aqui, ó. Eu acho que eu vou comprar esse roxo. Que é todos o mesmo preço. Então eu vou comprar o roxo. Só que não agora. Porque eu estou precisando de gemas. Olha, eles estão dando dano ali no bicho. Esqueci o nome dele. É robozinho. Eu esqueci o nome dele. Gente, é muito legal esse... Esse minigame que eu fiz em funk. E nem parece que foi o PK-XD que fez. Porque é tipo... Armadura de Papai Noel. Ainda. Esse minigame muito mato. Nem parece que é PK-XD. Quando você está jogando... Eu não sei se vocês estão jogando nessa atualização. Se vocês já jogaram. Mas... Quando você joga nessa atualização... Vem um negócio assim que parece que nem é PK-XD. Porque você tem... Tanto uma adrenalina... Que... Ai, incrível. Meu Deus. Gente, eu vou pular essa partida agora que eu fiz. Que eu vou fazer, né? Para o vídeo não ficar muito longo. Ele já está longo. E ainda falta eu fazer a minha roupa. Se eu conseguir. Então eu não vou gravar essa partida. Quando eu terminar a partida, eu volto com vocês. Bom, gente. Eu joguei muito. Muito. Mas muito. Fiz infan. E agora eu tenho todo o dinheirinho. Para comprar o meu lookinho de Natal. Então, bora lá. Eu vou me vestir meio que de Mamãe Noel. Eu não sei ainda se eu me visto de Mamãe Noel. Ou se eu me visto de outro. Eu acho que vai ser Mamãe Noel mesmo. Porque os outros são muito caros. Tipo, esse daqui. Se eu for adicionar ele. Eu vou ficar, tipo, muito pobre. E não vai dar para mais comprar nada. Olha, esse daqui. Mochilinha eu quero essa. Sem esse daqui. E ainda esse fonezinho, ó. Eu nem consigo pagar. Na verdade, eu consigo. Mas eu vou ficar muito pobre. São bonitos esses chifres? São bonitos. Mas eu acho que eles combinam com essa roupa. Mas eu não vou comprar ela, né? Então, bora lá. Comprei aqui meu lookinho de... Papai ou Mamãe Noel. Sei lá. Aqui, ó. Comprei dois itens de avatar natalinos. Participe de sete partidas de Freezing Fun. Ih, gente. Eu passei... Participei de sete partidas. Comprei três itens de customização de avatar. Ganhei três mil moedas. Meu Deus, é muito bom. É muito bom, é muito bom. E dá pra trocar de arma, gente. Eu provavelmente vou trocar de arma. Porque a minha arma, ela é muito fraquinha, sabe? Então, provavelmente eu comprei esse daqui, ó. Esse Snow Gust de oito mil. Esse Snow Gust de oito mil. Roxo chique. De duzentos e noventa... De duzentos e vi... Eu tô toda confusa hoje, gente. E, tipo... Esse daqui tá só por duzentos gemas. Pra mim tá meio que barato. Mas eu não vou comprar agora. E eu vou mostrar pra vocês qual vai ser o próximo look que eu quero comprar. O próximo look... Eu lembro qual que é. E não lembro ao mesmo tempo, ó. É esse daqui, ó. Calma aí. Eu quero com essa saia. Que eu acho super fofa. Eu quero, ó. Esses chifres aqui. Que eu mostrei. Aí... Eu quero também. Fone, eu acho que eu não vou colocar nenhum. É o próximo look. Fone, eu posso deixar esse daqui, ó. E só a blusa que eu vou trocar. Que a blusa eu vou pôr outra. Essa aqui, ó. Isso, cadê esse conjunto mesmo? Aí, a luvinha, eu colocaria essa aqui. Sapatinho. Deixa eu achar o sapatinho que eu tinha separado. Era esse, eu acho. Não, era esse que eu já tinha, que eu já tinha. Mochila, eu não vou comprar nenhuma. Porque eu vou comprar o lookinho de rena. E aí, daria trezentos. Igual deu o... O look de papai noel. Agora eu saí, ó. E eu sou uma mamãe noel, gente. Gente, é muito fofa essa roupa. Eu aluguei muitas vezes a... A armadura de papai noel. Muitas, muitas, muitas vezes. Aqui nas caixas não falta nenhuma. Eu não sei por que que ele tá mostrando essa setinha, ó. Em casas. Não tem nada pra ver. Acho que é só pra clicar nas caixas. Que ele saiu em outra senha. Na nossa arte. Enfim, gente. Depois eu vou gravar um vídeo comprando o castrenho. Enfim, pessoal. Esse é... Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreva aqui no canal. E deixe já o seu super, hiper, mega, ultra, like, gamer. Mete esse dedo no like. E quebra ele. Quebra o like. Quebra o botão do like. Então, até o próximo vídeo. Beijo, gente. Tchau.